e fala raseadas olha onde eu tô no estádio gigante do norte é isso aí galera vim aqui fazer um vídeo aí para vocês no museu do Rogério Senni né vamos ver lá se eu consigo fazer olha essa imensa bola aqui então vou ver aí se dá de fazer para vocês o vídeo vamos lá galera olha aí galera de cara logo a gente chega aqui eu não sei se tá aberto né a gente já vê aqui o museu aí do Rogério Senni aqui no estádio gigante do norte né é galera eu não sei se tá aberto né vamos tentar aqui ver se tá aberto mas não tá galera o Rogério Senni né meu grande amigo Gonzaga aí que é São Paulino né eu não sou galera São Paulino mas vem aqui filmar para vocês né é uma história aí ó grande goleiro né grande história né eu venho aqui nesse momento olha os troféus aí conquistados né então é isso aí galera tô aqui no estádio gigante do norte né gigante do norte né filmando aqui galera para vocês a lateral né do estádio né aqui ali em cima alguns camarins né aqui eu vou filmar aqui para vocês o campo o estádio né na verdade aí do gigante do norte olha aí o estádio estádio monumental né não é assim que fala estádio monumental é isso aí galera olha só que maravilha lindo demais né ali está Sinop futebol clube né galera então eu vim aqui filmar aqui para vocês o estádio gigante do norte quando você tiver aqui em Sinop final de semana quando tiver começando aí os campeonatos você vem né não deu de eu filmar galera para vocês ali é o museu do Rogério Senni porque tá fechado né mas aqui essa parte aqui do estádio está aberto e é um estádio lindo demais galera fala raseadas e aí beleza pois é galera vem aqui ó no estádio gigante do norte né é conhecido como gigante do norte tem mais um nome que eu não sei falar e eu vim aqui gravar para vocês eu ia fazer o o vídeo ali no museu do Rogério Senni né mas tá fechado galera infelizmente e eu tô aqui nesse momento né também pela primeira vez no estádio né como vocês puderam ver aí é lindo demais esse estádio tá ali os troféus 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 do Rogério Senni né você pode ver acompanhar né e aqui atrás aqui de mim ó olha só que imagens é galera eu quero e bases eu quero e bases então é isso aí galera você que vem para Sinop né né não é só trabalho né eu em alguns vídeos meu tenho falado aí que é só trabalho eu tô ajeitando o cabelo aqui porque ainda não deu tempo de eu cortar o cabelo graças a Deus é muita correria mas galera tem aqui um momento para você sair com a família né se divertir assistir um jogo aqui né no campo é um jogo aqui tranquilo num né e é isso galera e eles estão aí reformando aí o campo né um campo aí muito bonito né então é isso aí galera você vem aqui né no estádio gigante do norte é aberto aí praticamente de segunda a segunda a sexta-feira né eu ia filmar para vocês ali o o como é que fala o museu ali do Rogério Senna onde está as camisas dele algumas conquistas mas é isso aí galera é fica aí com a imagem do estádio aqui gigante do norte de Sinop Mato Grosso galera é isso aí você quer vir para Sinop quer vir trabalhar venha trabalhar vende em busca aí do seu futuro né é nos primeiros meses é meio complicado mas depois você consegue eu já fiz um ano aqui graças a Deus e só vitória só vitória graças a Deus a gente cai levanta e só vitória então é isso galera você quer trabalhar você quer algo bom quer construir quer conseguir quer investir Sinop também é cidade para investimento galera então é isso aí fica um pouco aí com a com a imagens né do estádio é isso aí e pois é galera aqui ó o estádio aí gigante do norte né você coloca aí também no GPS vai achar aí o estádio gigante do norte ali alguns camarins é lindo é lindo demais galera estádio é bonito né eu tô aqui para vir trazer a família também para vir conhecer para gente assistir aqui alguns jogos né do estádio então é um estádio aqui muito bonito mesmo tem um museu ali que eu já filmei para vocês agora vou filmar novamente lá né possivelmente está vindo ali o vigilante eu entrei aqui não vi ninguém então eu já tô me saindo me retirando devagar né e mas aqui galera é um estádio aqui muito bonito eu vou esperar ele vir né para a gente ver o que é que ele vai falar e tal se de repente ele pode até abrir lá para gente então é isso aí galera fica aí com a imagem do estádio gigante do norte então é isso aí galera né o segurança vigilante já tá vindo ali e aqui é o museu né para você que é são paulino vem conhecer aí olha aí a chuteira que o Rogério Senna usou as bolas as luvas né estão aliás com as camisas que ele vestiu né quando goleiro os troféus aí conquistaram quando ele jogava aí olha só e ele teve aqui galera de vez em quando ele vem aqui galera porque foi aqui que ele começou a história dele né e aqui em sinop que que ele começou a jogar na verdade uma das histórias né tem ele começou a vir jogar em jogar em outros times e aqui mesmo que ele veio crescer foi revelado né aqui tem algumas taças algumas medalhas muito bonito galera eu assim que tiver aberto eu vou filmar com mais tempo para vocês aí né para vocês darem uma olhada bacaninha olhar a luva dele de perto muito legal galera então galera pois é eu tava aí ó conversando ali com vigia uma excelente pessoa sabe seu rio do rocha né seu rio do se eu não me engano se eu não esqueci o nome dele e dia 21 galera já vai ter vai ter jogo aqui e agora o pessoal do esporte sinop começou a chegar né então é o treino deles é um treino fechado e eles pediram para mim me retirar mas com toda a educação toda a gentileza foi muito bacana mesmo ter vindo aqui e agora eu tô correndo ali pra 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 autoescola fazer a aula eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês rapidinho e dia 21 se der certo eu vou estar aqui assistindo esse jogo aí mostrar pra vocês valeu galera falou fica com deus forte abraço é isso aí e tchau é nós aqui é a praça do gigante do norte é uma praça muito bonita também ó muito top aqui nessa praça tem arena de vôlei tem parquinho pra criança brincar e tudo e muito mais é muito bacana mesmo ali atrás necessidade de vocês ver o parquinho arena de vôlei só chegar e brincar falou galera forte abraço fica com deus até a próxima se deus quiser então galera pois é eu tava aí ó conversando ali com vigia uma excelente pessoa sabe seu rio do rocha né se eu não me engano se eu não esqueci o nome dele e dia 21 galera já vai ter vai ter jogo aqui e agora os pessoal do esporte sinop começou a chegar né então é o treino deles é um treino fechado e eles pediram para mim me retirar mas com toda a educação toda gentileza foi muito bacana mesmo ter vindo aqui e agora eu tô correndo ali pra 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 autoescola fazer a aula eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês rapidinho e dia 21 se der certo eu voltar aqui assistindo esse jogo aí mostrar pra vocês valeu galera falou fica com deus forte abraço é isso aí e tchau é nós aqui é a praça do gigante do norte é uma praça muito bonita também ó muito top aqui nessa praça tem arena de vôlei tem parquinho pra criança brincar e tudo é muito mais é muito bacana mesmo ali atrás necessidade de vocês ver o parquinho arena de vôlei só chegar e brincar falou galera forte abraço fica com deus até a próxima se deus quiser